Difícil tá assim, teu naipo, o tio drinkin Chama na beca, tão chamando a beca Você chama na beca? Tão chamando a beca, tão chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fim SANGUE! A maioria dos estudantes é mais brava da cidade Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade Oh, 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 oh Sabe, sprint, mó, satisfação, decolado aqui na casa Os pivete, meu mano, não tem pena de mim Mas tão me dando mó asa, que eu tô com uma voz alca mais Ainda assim, com uma voz rouca, não Pega o meu tempo, meu mano, a garganta tá ruim, mas a rima tá louca Você tem certeza, meu amigo, eu vou na cena Independente a hora, independente do sistema Eu faço minha rima, sua lente autotune Sua voz pode aumentar, mas não alcança no autotune Se botar um autotune, o Antone te quebra Pois com autotune, ouça autotune Sua rima é uma merda Cê tá inteirado, que o Antone te quebra Mendo só com a disciplina Do que adianta entupir de autotune se é muito fraca a sua rima Mas eu sou do boom-bap, tio Nessa daqui você já não rimou De verdade, camarada, você tá falando de autotune Aí cê deu mó caô Cê não entendeu que eu faço rima Aqui posso amar Eu uso autotune mesmo se alterar Cê quer cantar? Então vem Que os moleque mesmo com a voz rouca tá cantando aqui também Antone te quebra, eu sou ligeiro Cinquenta me deram um conto de galo Meu mano, o senhor leva um garoto do dentro do teu terreiro Olha o teu caroto do teu terreiro Tá ligado que cê chuta? Desse jeito, camarada, calma Que essa daqui você não tá Essa na puta Cê não entendeu Do terreiro pra somar A galinha é de Oxalá Hoje você quer ciscar Ooooooo E ae caralho Que bagulho lento aqui, mano De verdade Um bagulho é um certo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Goião Diferentemente Muito barulho Quem gostou das rimas do Goião Quem gostou das rimas do Goião Ooooo E tudo que vai Volta Solta o beat Levanta Levanta a monjeira, família Você tentou cortar meu FIFA Mas eu só dei um estirante O que vocês querem ver? Sangue! Esse fodera chilena Nós somos acordantes O que vocês querem ver? Sangue! Oh, oh, oh! E aí, e aí, e aí, demorou meu amigo, você tá ligado que hoje você vai levar um cacete Hoje eu vim buscar a fera da casa pra me fazer de tapete Poucas ideias me outruta, você tá ligado que faz isso acima Só que meu amigo, a única coisa que pisa em cima é só minha rima Só que calma, sabe que cê tem limite, tapete anti-derrapante Já que escorregou no bicho Cê saca que cê não tá influenciando Escorrega o bicho de fogo, porque eu nasci assim Eu escorrego do tapete, ele nunca sai de mim No final das gotas, mano, você quer ser igual a mim Sou fiel ao meu tapete, pois tô tipo o Aladim Cê tá tipo o Aladim, e o meu bolso tá cheio Aladim, tim, 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 tá ligado Aladim, tim, 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 pelo amor, Deus do céu Essa rima é tão clichê, com danadinha, lá coel Essa aqui é a parada, meu amigo, arrumado Cê devia mandar trocadilho mais avançado Calma que cê se fudeu A batalha não é do coel Cê se fudeu, ela é coel Recursão Forçadilho Governão de estremelho Vencer o Aladim Vencer o Aladim Vencer o Aladim Manda sangue nessa rua Vencer o Aladim na casa Vencer o Aladim Vencer o Aladim Vencer o Aladim Força A minha parada não tem parte, que é os dois amor da minha vida A J.S. começa Eu vou ter seus sanguinhos Duas, cinco, três vezes Não vai Cadê o sonzinho, rapaziada? Mara sonha, semifinal Rapaziada, vem com aquele grito lá de casa Que o senhor não vai achar agora Vai ficar aguardando Assim, ó Cala lá Ei, ei Foi mal E é cururu, o skate, o rap é o verdadeiro Bang, bang E o que vocês querem ver? Sanky! O skate, o rap é o verdadeiro Bang, bang E o que vocês querem ver? Sanky! Oh, 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 oh Manda ele! Ele falou que não bolso sem din-din Cê tá ligado, camarada, eu vou seguindo nesse tom Independente, a hora, independente O soneto, independente A cidade, eu vou seguindo nesse tom Eu vou fazendo rima de verdade Acho que você tá mostrando e pra você não tá bom Din-din-dom O rap é o som que tá emanando de um opa lá marrom De um opa lá marrom Cê falou de tom, mas aqui cê não foi bom Porque aqui no Vista eu te bato, eu não noto Até porque o meu carro é tipo Otafita, lowrider, eu tô de controle remoto Eu nunca se eu não conto a tempo, você acha que eu errei Mas sabe que aqui você é raro Porque pro lowrider pular você tem que fazer o código Mas pena que o seu é binário Lowrider remoto, tá mirando na televisão Lowrider, pula esquivão Eu acho que não, sua panela sem frustração O lowrider é um carro bem legal Cê não entendeu? Só que rimando não representa Lowrider freestyle é rider amigo Cê não entendeu? Eu sou dos anos 90 Eu sou dos anos 90 Mas sua rima tá em pista Porque o filme é mid 90s Por isso tô pulando igual skatista E cê não saca Por isso que eu vou fazendo rima que é boa agora nessa linha Engraçado, eu sou skatista, você é o MC sujeira Aqui tá com a rima que é porquinha A rima que é porquinha Cê tá engasgando o navaleão meu amigão Então é só limpar sua rodinha A rima que é porquinha Cê não sabe que cê tá enfrentando esse adversário Em questão de olho, o Brenos dá no olho Pois eu sou canseiro por fazer rima ao contrário RISO 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 E aí, voce Tão orgulho meu bagulho desse acontecer Isso é isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS RISO Ooooh Conferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas pro Brenos Ooooooh Eles se entonham, certo? RISO Fui, 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 Fui Fui, Fui Fui, Fui, Fui